O que é o Vasco? E vem ele bem de pertinho, o Botafogo, o Botafogo, vai passando, vai passando o Botafogo, é Botafogo, agora Flamengo tá em segundo e Vasco em terceiro, Botafogo em primeiro, Flamengo em segundo e Vasco em terceiro, deu uma parada, teve um problema ali, o Pátio do Vasco ali no final, e agora é Botafogo e Flamengo na disputa, o Botafogo tá na frente, a diferença é pouca, vem chegando no final da prova, uma disputa aqui, então, disputa aqui, isso é Botafogo e Flamengo, finalzinho da prova, a diferença é pouca, E aí, vem o Barco e Flamengo, vem o Barco e Flamengo, vai encostando, vai encostando o Flamengo, empata o Flamengo agora, vem os dois juntos, vai cruzar, vai passar uma coisa, o Flamengo em primeiro! E aí, vem o Barco e Flamengo, né, aí?